Eeeh, terra tombada, semente plantada esperando a chuva molhar o chão Obrigado, obrigado carinho, direto do restaurante do meu amigo Valdery aqui em São Caetano do Sul Mais um LP na TV, Alô Geraldo, vamos chamar a bonhada? Simbora! Música Pode ir logo, gente, vamos bater mais palma aí, meu amigo Geraldão, Geraldo do Berrante, aí participando, obrigado carinho, Geraldo Essa é a cultura do nosso povo, a cultura da nossa música sertaneja, né Tiago? Com certeza, eu também toco o Berrante, mas não vou tocar hoje, porque não quero fazer feio Rapaz, sabe quem toca o Berrante que você não acredita? Quem? A minha sogra, rapaz É mesmo? Mas é, depois eu explico como é que é Fica berrando Depois eu explico o pessoal em casa Muito bem Já tá roxo aqui, não peru quando eu falei isso, é brincadeira Pessoal que tá em casa, obrigado, seja bem-vindo, mais uma vez, lembrando você, né? A gente tá gravando direto do restaurante do Valdery, aqui na rua Castro Alves, número 10 No bairro Cerâmica em São Caetano do Sul, né? Você curtindo por todo mundo E você do Grande ABC quer comer a melhor comida, a mais tradicional feijoada, né? Você na hora do almoço bateu, dá uma olhada o que o restaurante do Valdery tem aí em casa pra você Você tá curtindo aí, você tá vendo nas imagens? Olha isso, eu hoje mesmo vim aqui almoçar, porque eu tava, tô de regime, né? Mas eu vim comer, vim comer, é uma comida gostosa Regime da lua, né? Regime da lua, é verdade, né? Vim aqui comer, porque a comida é gostosa, uma comida leve, bem saudável E você quiser pizza também de noite, você vem comer uma melhor pizza Sexta e sábado tem karaokê, videoquê, aqui com o Luciano e com a Kel Curtir a melhor festa de final de semana De segunda a segunda, aqui o Valdery pra você Um almoço, a melhor tradição no Grande ABC Rua Castro Alves, número 10, bairro Cerâmica São Caetano do Sul Telefone 4224-4198 Mais de 15 anos de tradição, restaurante do Valdery, aqui em São Caetano do Sul Tiaguinho, countrymix Countrymix.com.br O melhor do mundo, country sertanejo na internet Acessou, tá lá E você vai curtir também o LP na TV Pela TV Country Mix também Exatamente, só clicar em vídeo aí, ó Tá lá Pessoal, quer acessar meu site, conhecer um pouquinho mais do meu trabalho? Lucianopop.com.br Tá aqui embaixo, vai levar a caravana do LP na TV aí Pra vocês e o show do Lucianopop Que você tá curtindo de fundo aí Dá uma olhada o que é o show do Lucianopop Aí com toda a parada A gente leva a gente até pra aplaudir De tanta gente que vai com a gente Né? É uma estrutura grande Com um grande show cantando sucessos Do meu CD E os sucessos atuais aí que tão acontecendo Bom, chega de falar Vamos de música Esses dois são meus dois amigos Esses dois a gente tem muito respeito São professores da música sertaneja Grande sucesso Eu tive o prazer já de assisti-los Eu não sou tão velho não, viu gente? Eu assisti eles na época do Sabadão sertanejo Oh, saudade, hein, velho? Ei, viva a noite, hein, Gugu? Saudade na época que a música tinha qualidade, né? Mas é, é bom, né? Simbora Pra vocês aqui no LP na TV Meus grandes amigos Dario e Doni Rei Já faz tanto tempo que eu não sinto aquele beijo apaixonado Já faz tanto tempo que eu não ganho aquele abraço apertado Já faz tanto tempo que eu não ouço mais a gente nem falar de amor Parece que a rotina desse tempo acabou com o nosso amor Nunca mais nós dois saímos abraçados Nunca mais nós dois fomos tão apaixonados Acho que nós dois pela vida e pelo tempo Já estamos separados Nunca mais nós dois pela vida e pelo tempo Nunca mais nós dois fomos tão apaixonados Acho que nós dois pela vida e pelo tempo Já estamos separados Já estamos separados Nunca mais nós dois pela vida e pelo tempo Acho que pintou um novo amor em sua vida e em seu coração Mas ninguém é dono de ninguém nessa matéria de amar assim Cada um vai pro seu lado, cada um tentando nova direção Acabar assim é bem melhor do que nós dois na solidão Nunca mais nós dois saímos abraçados Nunca mais nós dois fomos tão apaixonados Acho que nós dois pela vida e pelo tempo já estamos separados Nunca mais nós dois saímos abraçados Nunca mais nós dois fomos tão apaixonados Acho que nós dois pela vida e pelo tempo já estamos separados Dario e Dori Hei! Não é limpei na TV Obrigado! Ai que prazer! Ó gente, emoção tava aqui, vem Prazer imenso Ainda mais escutando essa moda aí, que judia do coração Você é a pessoa que eu tenho no meu coração E em todo lugar que você tá, você faz questão de convidar a gente Com certeza, sempre E a gente fica muito feliz com esse convite Eu fico mais ainda feliz Porque eu sou suspeito pra falar A gente é amigo Amigo e assim Eu tenho 12 anos de carreira na música sertaneja Eu tô desde os 8 anos de idade na estrada Mas eu sempre acompanhei o trabalho de vocês O grande sucesso da época Na década de 80, 80 a 90 90 né? 90 né? 90 Final de 80, década de 90 89 pra 90 É, já tava rasgando corações até dizer chega né Doni Aquela época, uma época muito boa Nós regravamos a música do Antônio Marcos Porque Chora Tarde E nós fomos a primeira dupla a regravar também O Medo da Chuva na época Medo da Chuva Do Raul Seixas, saudoso Raul E do Paulo Coelho Mas, e dali teve uma história muito grande Eu fui sozinho no seu programa e contei a história lá Foi E agora tá a volta de Dario e Doni Rey Com CD que vai sair ainda, com certeza Verdade É saudade né Dario É saudade dele Essa música é inédita, inédita E o Dario sempre com esse humor maravilhoso né Dario O Dario é maravilhoso Tem que ficar sempre alegre né É agradecer sempre o seu carinho Essa força que você deu E dá até hoje a Dario e Doni Rey Obrigado, eu que agradeço Eu gosto de sempre lembrar que o culpado da nossa volta É o nosso amigo Raimundo Duarte Além de amigo, ele é um fã né velho É um fã e acompanha a gente em todo lugar Paraibinha Bom demais Se o pessoal quiser contratar o show do Dario e Doni Rey Aliás, matar grande sucesso Aquela matar saudade de grande sucesso No show do Dario e Doni Rey Liga pra... O telefone? É O telefone é o 4-2... 4-3-4-2-12-27 E 9-5-9-9-5-4-19 Vai falar com quem? Falar com o Dario É Com o Dario Fala com o Doni Rey É Fala com o Raimundo O Raimundo Pode falar com ele também Também Liga pra produção do programa A gente faz qualquer coisa Eu posso mandar um abraço aqui? Pode, pode mandar Minha mãe e meu pai que estão ouvindo a gente agora Minha mãe que se recuperou da saúde agora Está bem, graças a Deus Nosso grande amigo Tio Milton Que vamos estar amanhã Amanhã não, sábado Isso No programa dele também Que é via internet Isso aí Tio Milton TV Sine aqui .com.br A partir das 5 horas 17 horas Você está convidado também lá Bom, nós vamos Já falei com o Tio Milton Aliás, o Tio Milton está aí Obrigado, carinho Viu, Tio Milton? Obrigado João Pardial Presente Meu grande amigo João Pardial Tem tantos amigos aqui O Calimério O Rogério, a esposa Veio para assistir a gente Bom demais O Inácio, grande poeta Grande poeta Vamos falar o nome aqui A gente vai falar com todo mundo Mas queria agradecer a presença de vocês todos aqui Obrigado mais uma vez Sabe por que eu gosto de vinho? Porque o mais importante é o verdadeiro amor Pois é Vamos cantar pra galera? Vamos lá Darío e Dono Reino L.P. Para quem gosta de música romântica Música de regravação Doutor Daniel Quanto sinto em dizer-te Que me podes desprezar Logo, logo sei que devo deixar-te Já não posso mais sonhar Você fica tão calada Não sei mais o que fazer Que te sentes por minha culpa desprezada Sei que não terei perdão Foi você que teve a ideia de querer-me Ah, isso eu quero esquecer Para que pedir carinho Que não vale mais Porque o meu destino está tão marcado A minha vida Outra vida Um amor De verdade Darío e Dono Reino Emocionante demais Ter a presença de vocês Obrigado Luciano Eu lamento que o tempo é curto Porque eu queria tanto cantar Queria fazer bagunça A gente vai marcar um ao vivo Dá uma viola Vamos sentar aí Cantamos que bate saudade Vamos, vamos sim Tá certo? É só marcar Obrigado mais uma vez O carinho e a presença de vocês dois Obrigado a todos vocês Obrigado Bruno Pascoal Obrigado Inácio Obrigado a todos vocês Carinho e a salva de palmas Senhor Dario e Dono Reino Você que está em casa Obrigado carinho Semana que vem tem mais LP na TV Obrigado carinho Simbora E eu com isso Tiaguinho Hein meu filho Ai E eu com isso Que você se arrependeu E é por isso E agora sou mais eu E eu com isso Que você está arrependida agora Bom demais LucianoPop.com.br Acessa Vai lá Agenda Fotos Dê um pouco de tudo É bom demais Eu acho que você não entendeu o que eu falei A última vez que me ligou Eu vejo que ainda sente minha falta E daí Que pena que já acabou Eu estou sossegado Aqui de bobeira Ai 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 Não quero Esse amor que me jurou Que não tem ele É mentira E eu com isso Que você se arrependeu E é por isso E agora sou mais eu E eu com isso Que você está arrependida agora E eu com isso Que você se arrependeu E é por isso E agora sou mais eu E eu com isso Que você está arrependida E aí E aí E aí